1 Alô, meu Tadão Alô, Tadão Alô, Tadãozinho Alô, minha família Alô, minhas banheiras Minha condição de frente O meu casal de mestre-sal em porta-bandeira Vamos chegando Vamos chegando Marosa Alô, meu Tadão Alô, meu Tadão Minha rainha Vamos descer Alô, minha bateria Pronta o forte Pronta o próximo É dia de festa Eu vou acabar Cantar um rio de amor É bem e branco A minha alegria Hoje eu tô de fã É dia de festa Eu vou acabar Eu vou, eu vou Cantar um rio de amor É bem e branco A minha alegria Hoje eu tô de fã O mais feliz Feliz da vida Essa vida Eu vou Me viajar Com essa história O último O olhar é bem jogado O vestido Mas a inspiração Vem e brilhou A meu bem Hoje não tem pra dizer E está sua fantasia É dia de arte O bastão Sou resistência Patrimônio cultural Vamos ver Alá, alá, ô Mas fica louro No meu portão Eu vou brincar Se a tua boa não virá Eu chego lá Eu chego lá Alá, alá, ô Mas fica louro No meu portão Eu vou brincar, eu vou adornar Eu chego lá, eu chego lá Olha a cidade, cidade maravilhosa Da poeminha, das tradições Os reis de rainhas, espalha a alegria Nas ruas, pelas recorações Segura a chupeta, não quero chorar Mas quem não chora não conta do céu O que eu sou? Eu sou uma preta Eu quero ver o ano de carnaval É dia de festa, eu vou acabar Eu vou adornar o mil de abril É preto e branco, a minha alegria Hoje eu tô de ver É dia de festa, eu vou acabar com a alegria É preto e branco, a minha alegria Hoje eu tô de ver Hoje eu tô de ver É dia de festa, eu vou acabar com a alegria É preto e branco, a minha alegria Hoje eu tô de ver Hoje eu tô de ver Vem, vem, vem. CIDADE NO BRASIL O que é o seu? É o seu, pro bola preta, é o dinheiro de maravão, é dinheiro de vergonha de bateria É o seu, pro bola preta, é o dinheiro de vergonha de bateria